Novilã News, resumo de novelas Malhação, capítulo 15 Duque e Bianca combinam de namoradas escondidas Gael beija Dandara e Bianca vê João tenta tirar satisfações com Dandara que o repreende Saul tenta convencer Jeff a estudar na ribalta Mas Lincoln encerra o assunto Lucrece e Edgar insinuam para Nando que Gael pode ter roubado sua guitarra Nando invade a academia à procura de sua guitarra Karina é ríspida com Duque e Bianca se preocupa Bebê começa a treinar com Cobra Delma incentiva Dandara a dar uma chance para Gael Gael descobre a guitarra de Nando escondida entre seus troféus Duque afirma que precisa conversar com Karina Tchau 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 Tchau